Olá, tudo bem? Eu sou o professor Felipe Pego Camargos, professor de história do oitavo ano, e nós já vamos iniciar mais uma aula de história. Eu quero te lembrar da importância que você que está acessando a aula pela internet, pelo Google Classroom, pelo aplicativo Aula Paraná, de você entrar, preencher a atividade e enviar essa atividade. Dessa forma, você garante a sua presença. Então, não esquece, acessa a atividade, responde a atividade, preenche e envie a atividade. Certo? Vamos ver agora qual é o tema, o conteúdo da nossa aula de hoje. Abolição, imigração e indigenismo no império, que é o conteúdo geral, especialmente hoje. Contexto e início da imigração no Brasil. Vamos para os nossos objetivos agora. Perceba que já mudou o objetivo. Vamos ler? Identificar o contexto que levou ao processo de imigração no Brasil durante o século XIX e alguns dos seus desdobramentos socioeconômicos e culturais. Essa é a nossa primeira aula sobre imigração. E antes de aprofundarmos esse conteúdo, vamos ver o contexto, ou seja, quais fatos anteriores e até mesmo durante esse processo estavam acontecendo. Assim, a gente consegue ter uma interpretação histórica melhor. E o outro objetivo específico, observar a política do branqueamento, a eugenia, como um elemento na substituição da mão de obra escravizada, compreendendo as influências e consequências no Estado do Paraná. Esse objetivo nós iremos analisar com calma. Vamos começar nessa aula e nas outras aulas nós vamos aprofundar. Mas vamos entender melhor essa questão que trata da chegada do imigrante em solo brasileiro e, consequentemente, em solo paranaense. Certo? Vamos com calma e vamos aprendendo. Em frente. Retomando. O que nós estudamos na aula anterior? Sobre o movimento abolicionista brasileiro e também sobre o movimento abolicionista no Estado do Paraná. Então nós estudamos as duas faces desse movimento. A nível geral, a nível Brasil, e também a nível Paraná, na época, província. Em frente. Vamos analisar aqui essa imagem? Olha só. Você... Então deixa eu apresentar para vocês a imagem. Casa da Cultura na cidade de Missal. Essa cidade, Missal, fica no oeste paranaense. Fica no nosso Estado. Agora vamos fazer algumas perguntas aqui. Você conhece esse local? Já viu construções semelhantes a essa? Então perceba aqui a maneira. Vamos olhar aqui o telhado. Vamos olhar que a casa tem a madeira, tem as telhas ali, as janelas, as portas. Muito bem. Você já viu construção semelhante com essa? Ou já entrou nessa mesma construção? Essa casa da cultura? Essa imagem é a representação da arquitetura alemã elaborada por povos imigrantes no Paraná. E o conteúdo da nossa aula, a partir de hoje, será sobre os imigrantes. Vamos abordar mais para frente sobre os alemães e outros povos que chegaram aqui, mas vamos começar pelo contexto. Na história brasileira, os imigrantes tiveram grande contribuição. E reforçando, no Estado do Paraná, na época província, vários povos imigrantes. Aqui eu já vou adiantar para vocês. Alemães, italianos, poloneses, ucranianos, holandeses e outros vieram para o Brasil e especificamente para o nosso Estado. Ok? E nós vamos começar esse estudo então. Vamos em frente. Contexto. A partir de 1850, teve uma lei chamada Eusébio de Queiroz. E essa lei Eusébio de Queiroz proibiu a entrada de escravizados no Paraná. Essa proibição de comércio de escravizados chegando de outros lugares fora do Brasil para o Paraná, perdão, essa proibição de escravizados vindo de outros países para o Brasil, corrigindo, de outros países para o Brasil, especialmente da África, fez com que tivesse uma preocupação em relação à força de trabalho. Então, o que vai acontecer? Essa preocupação se dá que, com a redução do número de escravizados que trabalhavam, principalmente na agricultura, vamos dizer assim, existiu essa preocupação principalmente dos fazendeiros, ou seja, daqueles que tinham plantações de café. E aí, estava-se imaginando que o número de trabalhadores iria diminuir. Então, a lei Eusébio de Queiroz tem essa participação no contexto. Mas ela sozinha não explica a chegada dos imigrantes. Continuando. Na história do Brasil, aconteceram vários fluxos migratórios. E aqui, já aproveito para explicar a ideia da palavra imigrante. Imigrar significa sair. E o imigrante é o quê? Aquele que sai do seu país de origem e vai para outro país. Por exemplo, mencionamos aqui no início da aula os alemães. Então, o imigrante alemão é aquele que sai da Alemanha e vai para outro país. E, geralmente, essas saídas são por dificuldades. Certo? Vamos continuar aqui? Em 1850, já mencionei a lei como um símbolo, a Lei Eusébio de Queiroz como um símbolo desse contexto. Muitos imigrantes europeus vieram para o Brasil incentivados pela propaganda brasileira e pelas dificuldades políticas e econômicas que enfrentavam em seus países de origem. Eu mencionei que existia uma preocupação dos fazendeiros de café com uma possível falta de trabalhadores. Eles, então, decidem enviar, junto com o governo brasileiro, enviar divulgadores para que pessoas de outros países na Europa viessem para o Brasil. Esses divulgadores, propagandistas, estimulavam, então, pessoas de regiões europeias a virem para o país. E aí você tem, então, um outro motivo nesse contexto, essa propaganda. E, além disso, nessas regiões, em algumas dessas regiões, estava tendo o quê? Falta de emprego, questões políticas, transições políticas que geravam algumas guerras, algumas revoltas. Ou seja, a dificuldade que alguns povos europeus viviam naquele contexto, somada à propaganda brasileira naquela região, aliada ao contexto da Lei Eusébio de Queiroz, permite a gente explicar sobre esse fluxo migratório no Segundo Reinado. Tranquilo? Primeiro, ainda, em meio a tantas coisas, ainda temos algo chamado o branqueamento. Ou seja, existia uma política, que nós vamos aprofundar no decorrer das aulas, que entendia que a chegada de povos brancos para o país seria algo benéfico. Aqui a gente já pode questionar, puxa, mas o branqueamento do país, essa atitude tinha fundamento? Pois bem, no século XIX, algumas correntes científicas entendiam que sim. Mas, e só estou fazendo para vocês uma introdução do assunto. E o governo brasileiro vai o quê? Vai estimular essa presença de imigrantes de países europeus, de imigrantes brancos no Brasil. Em frente, entre os imigrantes, destacam-se em quantidade. Então, esse destaque aqui, gente, é em relação à quantidade. Ou seja, em número de imigrantes que vieram para o Brasil nesse período. Portugueses, italianos, alemães, poloneses, ucranianos, entre outros. Então, uma grande quantidade desses povos, de pessoas que faziam parte desses povos aqui, vieram para o país. E aí, aproveito agora para mostrar para vocês essa tabela. Total de imigrantes para o Brasil por nacionalidade, entre 1819 e 1883. Vamos lá, portugueses, 223.626, italianos, 96.018, alemães, 62.327, espanhóis, 15.337, russos, 8.835, austríacos, 8.404, franceses, 8.008 e suíços, 7.289. Então, aqui a gente tem aqueles imigrantes que entraram legalizados, ou seja, que foram anotados, registrados. Podemos imaginar, podemos também teorizar que o número foi maior, considerando que nem todos os imigrantes entravam dessa forma legalizada, conforme algumas fontes. Certo? Muito bem. E aqui uma imagem, certo? A imagem, a colheita, do artista Antônio Ferrigno, que mostra o quê? Que muitos dos imigrantes que chegavam no país, trabalhavam nas fazendas de café. Então, nós temos essa representação dos imigrantes, escolhendo aqui o café e trabalhando, que era um dos destinos mais comuns dos imigrantes no século XIX, durante o segundo reinado. E agora nós temos um quiz. Vamos lá? Os fazendeiros paulistas promoveram a entrada de imigrantes no Brasil, para que trabalhassem principalmente no cultivo do, né, ou da, então aqui você vai ter que ver. Tá fácil, eu acabei de dar uma dica. Alternativa A, cana-de-açúcar, alternativa B, cevada, alternativa C, arroz ou alternativa D, café. Um tempinho e nós já voltamos. A, cana-de-açúcar, alternativa D, café. Tchau, tchau. 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 E a alternativa correta é café. Então, trabalhar no plantio, no cultivo do café era um dos principais destinos dos imigrantes nesse começo de processo de imigração. Vamos lá? Vamos falar agora sobre o sistema de parceria. Tivemos uma experiência dirigida numa fazenda que pertencia a um senador, chamado senador Vergueiro. Em 1847, veja, um pouquinho antes ainda da Lei Eusébio de Queiroz, nós temos o quê? Nós temos um fazendeiro que trouxe para trabalhar em suas fazendas imigrantes alemães e suíços. Ele repartiu entre os colonos. Qual que é a ideia de colono? Colono é aquele que se estabelece numa propriedade de terra chamada colônia. E o que acontece nessa colônia? Essa colônia era destinada a um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas estava estabelecido numa terra e essa terra, cedida a esse grupo, eles tinham autonomia de trabalho. O que vai acontecer? O senador Vergueiro, então, permite essa colonização, ou seja, essa administração e trabalho da terra, da sua fazenda a esses imigrantes que se tornam colonos, ou seja, trabalhadores dessas terras. E em troca desse trabalho, quando tivesse a colheita, a colheita seria repartida, ou seja, entre essas famílias trabalhadoras, essas famílias colonas e o dono da fazenda, que era o próprio senador Vergueiro. Mas o que aconteceu? Nesse sistema, chamado de sistema de parceria, ou seja, um entra cedendo a terra e o outro ainda trabalhando nessa terra, tinha algumas dificuldades entre elas. Por exemplo, os imigrantes não tinham dinheiro para custear despesas básicas, como roupas, comida e remédios. E eles obrigavam-se o quê? A pegar produtos para pagar depois e com isso eles endividavam. Ou seja, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Os imigrantes chegavam para trabalhar, porém, eles precisam de produtos para o dia a dia, o alimento, a roupa, alguém que fica doente precisa de um remédio. Mas eles não têm esse dinheiro, porque estão chegando agora para trabalhar no Brasil. O proprietário da fazenda, nesse caso, o senador Vergueiro, falava, tudo bem, vão lá no armazém da fazenda, peguem, nós vamos anotar e você vai pagar depois. O que acontecia? O imigrante nem tinha começado a trabalhar direito e ele já tinha dívidas. Dessa forma, quando a colheita viesse e levaria um tempo, o imigrante já estava o quê? Ele já estava devendo, ele já estava no prejuízo. E, além disso, nós temos que destacar o seguinte, o trabalho era muito cansativo e ocorria maus tratos. Violência, muitas vezes, era praticada contra esses imigrantes. E isso tudo foi gerando o quê? Uma situação complicada para eles. Continuando, em 1857, note que algum tempo depois que esses colonos já estavam estabelecidos na fazenda, o que vai acontecer, houve uma revolta, a Revolta de Ibicaba. Essa Revolta de Ibicaba, ela vai representar o quê? Essa insatisfação com os maus tratos, com as condições nas quais os colonos trabalhavam. Condições de trabalho e também mesmo a questão da dívida, enfim, dessas injustiças, vamos dizer assim. Além disso, a revolta foi reprimida, então rapidamente foi contida a revolta, mas um dos integrantes, Thomas Davats, escreveu um livro chamado Memória de um Colono no Brasil. E aí nós vamos prosseguir apresentando para vocês uma imagem da atual fazenda Ibicaba, ou seja, do que foi um dia a fazenda Ibicaba, atualmente na cidade de Cordeirópolis, estado de São Paulo, hoje estado de São Paulo. E eu quero ler com vocês um trecho desse livro, um trecho que esse imigrante que participou dessa revolta escreveu sobre os imigrantes no Brasil. Vamos lá? Então aqui a gente percebe que Thomas está descrevendo as condições ruins, na perspectiva do autor, em que os imigrantes eram tratados e que de fato se era comprovado. Vamos em frente? Vamos para a atividade. Olha só, considerando o conteúdo estudado sobre a revolta de Ibicaba, escrevo um motivo para os imigrantes terem se rebelado. Então, um tempinho e nós já voltamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.